Chapadão 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 se eu pudesse florescer de novo a mente Se de novo aí viesse conviver a mesma gente Chapadão da Sônia Guedes, doce imagem da ilusão Chapadão do Arquimedes, pescador de solidão Hoje vejo o sol corrente, muito além da pradaria Descambando lentamente, num aceno de agonia A canção aqui se encerra, num contraste assustador Chapadão de minha terra, mausoléu de um sonhador Chapadão de minha terra, mausoléu de um sonhador